Mas ó, isso que você falou é interessante, que você até usou o exemplo aqui do PodPá, por exemplo, o Mítico colocou, mas escuta aqui, quer me ouvir e tal, tô falando aqui, pegou alguma coisa que ele não gostou. Aí você tá, entregou pro Mítico. Aí beleza, eu falo, não, beleza, mas você tem um áudio meu aí de um momento privado, eu posso ir contra ele? Não contra você, que você fez seu trabalho, mas eu posso falar assim, tá, mas esse áudio aí, aí vai ficar uma treta da porra, mas eu posso, né? Não, você até pode, mas você não tem como, ele contratou uma empresa. Até, assim, por exemplo, agora se ele te tivesse colocado no banheiro, aí você tá um lascado. Eu? É, porque tipo assim, o banheiro, vai, é uma privacidade, você não pode colocar uma câmera no banheiro. Sim. Entendeu? É uma coisa mais, mas se você colocou aqui e provar que você tava desconfiado e é um negócio empresarial, é outra coisa assim. Ah, tem toda uma, entendi. Se for com uma causa maior e tal. Sim, agora se você colocar num banheiro, não. Ó, eu sinto que depois desse episódio, muita gente vai procurar o seu trabalho. Não sei se você pode falar em valores e etc, mas assim, você poderia ajudar a gente a basear num caso. Eu tô desconfiado da minha mulher, quanto que é praticamente, assim, um valor pra galera falar, nossa, isso deve ser muito caro, nossa, isso é tanto, como que é? Como que é um valor de um trabalho desse? Primeira dica que eu vou dar, tá? Primeiro você tem que procurar uma empresa que tem um CNPJ, que tem um escritório físico, que tem uma equipe pra atender. São poucas, mas existem algumas. É, pode procurar a gente, tá? Detetive Daniele. Por favor. Mas esse trabalho, ele vai custar em torno de cinco a quinze mil reais. O mínimo é cinco mil. O mínimo é cinco mil, menos que cinco mil, você não vai conseguir quase nada. Uhum. Então assim, o mínimo ele vai variar de cinco a quinze mil. Quinze mil é aquele que tem, dá mais trabalho. É o pacote completo. E qual que é o pacote completo? Rastreador, escuta, segmento, foto, filmagem, em tempo real. Cara, mas tipo assim, pra você chegar nesse nível é porque o bagulho tá louco, né cara? Você contratar, você quer, você precisa ter a prova, você quer ver a parada pra aceitar. Eu ia ser corno manso, viado. Por quê? Porque você vai falar assim, ó, tô, eu tenho. Eu ia falar assim, ah, não quero ver não. Já aconteceu isso? Não. Não, normalmente as pessoas querem ver. Mas na hora H a pessoa, ou no meio do processo, não deixa pra lá. Já aconteceu do cara sumir, contratar, ó, estamos, vamos dar início, tá tudo certo, sumiu. Já, várias vezes. Ou a mulher também, some. Aí eu já entendo, né, não vou ficar perturbando. Mandei aquela mensagem, fiz a minha obrigação, a hora que ela achar que é direito, ela vai me procurar. É.